É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você tudo é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar sem perder O valor do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a futuna Enquanto humano desempregado, o viciado se afunda Falou do enfermo, não, falou do são Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença desavença A preta e falso união A ambição como um véu que cega o seu irmão Que nem um carro guiado na estrada da vida Se farola no deserto das trevas perdida Eu fui hoje via ego louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revolver enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falou do cérebro e do coração Vejo egoísmo e preconceito de mão em mão A vida não é problema, é batalha e desafio Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida E o mundo tá lá, canto afiado Ele sonha na direta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Esse maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí senador louco Invadiu o mercado falinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido sai do simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Conheci o paraíso e eu conheço o inferno E Jesus de calça verde e o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam ao contrário Se calam, se pisam, se traem, se matam em baralho As cartas da inveja e da traição Copa no corpo e uma espada na mão Que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece Mas também apodrece o escoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia Minoria boa Morrer à toa? Demais Matar à toa? Demais Empresa boa Sonhando com uma puta boa A vida boa O futuro pega E se firmou Falou que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Vaidade e ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto pro Caim Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Boleta russa quanto custa engatilhar Eu pago o trono pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo em vez de abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições Que a vida coloca na nossa frente Entendeu? Você se acha Você se acha Sempre incapaz de resolver Se acolvarde, moro? O pensamento é a força criadora, meu O amanhã é ilusório O que ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar a sua vida Porque o futuro Será a consequência do presente Parasita hoje No coitado amanhã Corrida hoje Vitória, mano Nunca esqueça disso, irmão Acreditar e sonhar Isto é Isto é Isto é Isto é Isto é Transcrição e Legendas Pedro Negri